Hoje a equipe do meio ambiente da cidade de Rolim de Moura, juntamente com a Prefeitura Municipal, está fazendo entrega de mudas para os motoristas que passam aqui na cidade de Nova Estrela. E eu quero falar com o Fabrício, vice-prefeito, sobre essa ação. Fabrício, Semana do Meio Ambiente, fazendo a entrega de mudas para os motoristas que estão passando aqui pela R.O. Bom dia, Cleito. Realmente, hoje o dia está movimentado aqui no distrito de Nova Estrela. Mais cedo tivemos a troca do comando da Polícia Militar aqui no distrito e agora uma ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, junto com o projeto Viveiros Cidadãos, CONTRAN, DETRAN, fazendo essa mobilização alusiva à Semana do Meio Ambiente, entregando mudas de árvores para os motoristas que trafegam aqui pela rodovia e que passam pelo distrito. É uma ação relacionada ao meio ambiente, à preservação. E que a gente aqui, já estou levando a minha mudinha para plantar lá em casa, né? E se cada um plantar mais uma árvore, cuidar das nascentes, enfim, proteger o nosso meio ambiente, muito importante para a nossa subsistência. Distribuir, né? A população mudas de espécimes nativas, né? Como açaí, ipê, uvaia, várias espécies que nós estamos distribuindo aqui para poder, mais uma vez, ressaltar a importância do meio ambiente aqui no nosso município e para que essa população tenha essa consciência de ajudar-nos a preservar e conservar. A gente usa a Semana do Meio Ambiente para poder fazer ações mais efetivas, mas o objetivo seria que a sociedade como um todo fizesse isso no seu dia a dia, né? Não jogando lixo, não fazendo queimadas, né? Não preservando as árvores, não cortando, plantando novas árvores. Você pode observar aqui que nós estamos numa época tão quente do ano, né? Que vai se iniciar. E se a gente tiver um número maior de árvores, né? A gente consegue ter um clima mais fresco na nossa região. Plantando uma árvore, você está minimizando aquilo que o veículo tem feito de mal ao meio ambiente, né? Que é a emissão de CO2, que a gente sabe que causa problema e aumenta o efeito estufa, né? Principalmente isso aí. Então, quando você planta uma árvore, quando você preserva e se preocupa com o meio ambiente, você está minimizando esse estrago que os automóveis têm feito. Então, é por aí. A mensagem que a gente tem trazido para a população hoje, e as crianças hoje estão deixando bem claro essa mensagem, é a preocupação com o meio ambiente. Estamos aqui com a Lídia, que faz parte do CONTRAN de Rolim de Moura. Lídia, importante essa ação hoje feita aqui pelos alunos e todo mundo envolvido entregando mudas para os motoristas que passam aqui por Nova Estrela. Bom dia, bom dia a todos. É uma ação muito importante. Nós do CONTRAN, que estamos envolvidos no trânsito, não só no trânsito, na mobilidade e no meio ambiente, estamos aqui dando apoio à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? E é uma ação muito importante. Hoje, se cada árvore dessa que nós entregamos for plantada, vai ajudar muito no meio ambiente na diminuição desse calor, né? Então, isso é muito importante para nós. Estamos aqui, todo mundo que quiser fazer uma ação do meio ambiente, qualquer ação que precisar do apoio do CONTRAN, é só solicitar que a gente vai estar apoiando qualquer tipo de evento, principalmente eventos importantes como esse. Eles estão gostando. Está vindo até bastante gente hoje. Parabéns aí pelo seu trabalho e parabéns pelos alunos da escola. Obrigada. Eu sou muito boa, porque muitas pessoas poluem o mundo e eles esquecem que os animais precisam de ambiente para morar também, que é muito melhor de plantar árvores e tal. Já estou plantando já, essa é mais louco que eu plantar. Parabéns aí. Obrigado. Muito bom isso aí, né? Precisa, né? Muito sombra para nós. Valeu, parabéns e obrigado. Valeu, obrigado.